Essa é a BPB-2000, a bomba de penetração antibanqueira desenvolvida pela empresa brasileira MACG, sendo muito semelhante à bomba norte-americana BL-109. O artefato pode ser armado com diferentes tipos de explosivos, entre eles TNT, tritonal e ogiva termobárica. A bomba possui 2.000 libras, algo equivalente a pouco mais de 907 kg. A bomba possui 2.000 libras, algo equivalente a pouco mais de 907 kg. Foi projetada seguindo normas e padrões da OTAN, e por isso, segundo o próprio fabricante, a BPB-2000 pode ser utilizada por todos os caças padrão OTAN, o que significa que de fábrica o armamento já poderá ser empregado pelos novos caças F-39, caso a FAB venha adquirir o artefato. O armamento age por meio de queda livre ou planeio, carregando uma grande quantidade de explosivo, que é detonado quando o artefato adentra o alvo, liberando assim uma grande quantidade de energia, capaz de destruir praticamente tudo o que há no recinto. Este tipo de armamento é utilizado também para destruir armamentos estocados em grandes estruturas de proteção. Recentemente o armamento foi apresentado na Internet No Defense Exhibition End Conference, em Abu Dhabi, onde a MACG apresentou seus produtos. A BPB-2000 tem um comprimento total de 2,4 metros, e diâmetro de 370 mm, pesando pouco mais de 907 kg. KESITRA Legenda por Sônia Ruberti